Eu tirei ele do caminho, 50 crianças, tem criança esperando agora, 50, 50 crianças, uma em cada estado é sacrificada toda semana, 50 crianças, então presta atenção, se o que está comigo é mais fraco, ele fica em pé, eu sou envergonhada aqui hoje, ele falou que até que enfim, não foi assim que ele abriu, até que o quê? O duelo, vamos ver, vamos lá, vamos lá, vamos lá, seja castigado, garra, garra, solta o dinheiro dele, solta, ele vai prosperar, vai, solta, solta o dinheiro dele, larga, larga, outra, outra garra, agora é a alma, você disse que a alma dele você não larga por nada que é preciosa, põe pra frente, leva o dinheiro dele, e dá a alma dele pra mim, eu te entrego o mundo inteiro, tudo pela alma dele, tudo, o que você me pediu, o mundo inteiro, o que mais você me dá, te entrega o mundo que me foi dado, dinheiro, tudo o que você quiser, só pra dar a alma dele pra mim, não, larga, larga, é a alma, eu tomo a alma, no nome de Jesus, sai, eu tomei essa alma das mãos do diabo, e eu vou te entregar agora, seja abençoado, seja um filho de luz, e todo o sangue, esse sangue que saiu, tá vendo sangue aqui, é o que o diabo tirou de você, ele não tira mais nenhuma gota de sangue, porque o que eu tenho, eu te te dou em nome de Jesus, seja abençoado.